Mas antes, está na hora do debate deste Jornal da Noite, vamos conhecer as ideias do PS e Iniciativa Liberal com a moderação da Clara de Souza. O Noite arranca hoje na SICA a série de debates entre líderes políticos rumo às legislativas de 10 de março. Esta noite estão frente a frente Pedro Nuno Santos e Rui Rocha. Um é socialista, o outro é liberal, são dois homens em polos opostos na política que defendem diferentes modelos económicos para o país, diferentes abordagens a problemas estruturais e urgentes, como é o caso da saúde, a educação ou a habitação. Ditou o sorteio que começa Pedro Nuno Santos e que termina Rui Rocha. Muito boa noite. Boa noite. Pedro Nuno Santos, eu gostaria de começar por um tópico rápido, marcado pela atualidade política das eleições nos Açores, porque gostaria que esclarecesse publicamente algo que fontes próximas suas fizeram hoje chegar à imprensa, de que o Pedro Nuno Santos defende o chumbo do programa de José Manuel Buleiro. Confirma? Bem, antes de mais, boa noite Clara, boa noite Rui, boa noite a todos os nossos telespectadores, aos portugueses que estão a assistir ao nosso debate, é um gosto estar aqui convosco. Para mim também, ainda antes, um pequeno parênteses. Nos últimos dias, alguns dirigentes do Chegue, alguns dirigentes da Iniciativa Liberal, têm feito um ataque a propósito de uma notícia insidiosa, que não tem de facto os falsos, é apresentada de forma a que alguns dirigentes da IEL e do Chegue façam acusações que são absolutamente inaceitáveis. Quais? Nomeadamente, de que eu recebi ajudas de custo de forma indevida, eu recebi ajudas de custo até 2015, tinha o meu centro da minha vida familiar, pessoal e política em Seja da Madeira, quando constitui família em Lisboa, deixei de as receber, e por isso acho inaceitável. O mesmo aconteceu, aliás, com o IMI, que eu pago numa casa. Eu pago o IMI, que a autoridade tributária determina com qualquer cidadão português. Eu sou sério e sou sério na relação com os meus adversários políticos e acho verdadeiramente, se nós quisermos ter um debate democrático com elevação, devemos respeitar os nossos adversários e não explorar mentiras sobre os outros, porque nos dá jeito. Isso é degradar a nossa democracia. Já tinham sido feitos antes, mas, de qualquer forma, em relação à minha pergunta, volto a fazê-la com firma, ou não, que defende o chumbo do governo de José Manuel Beliaro. Em relação ao governo regional dos Açores, a um futuro governo regional dos Açores, a minha posição é clara, é de respeito profundo pela autonomia regional e pela autonomia do PS Açores. E, portanto, eu não direi absolutamente nada sobre isso, esperarei, como todos nós, como todos os portugueses, pelas decisões que os órgãos do Partido Socialista Açores tomarem, julgo que vão reunir na próxima quinta-feira. Mas tem uma posição de princípio. Sobre o plano nacional, sobre o plano regional, eu apenas guardarei a decisão dos socialistas açorianos, cuja decisão terá todo o meu apoio. No plano nacional, aí sim, eu posso falar sobre aquela que é a minha perspectiva. Obviamente, não... O Pedro dos Santos não considera que pode estar aqui a criar um risco de criar ruído e instabilidade que contaminem a campanha a nível nacional, dependendo daquilo que o PS Açores fizer, precisamente nos Açores? Não, as realidades... Nós estamos a falar de planos diferentes e, portanto, houve uma eleição para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores e agora há um governo para ser formado, a coligação venceu as eleições, o Partido Socialista vai tomar uma decisão sobre qual vai ser o seu posicionamento e nós temos maturidade política e democrática suficiente para separar os planos. E não vai aconselhar Vasco Cordeiro? Eu vou falando com Vasco Cordeiro, enquanto Secretário-Geral do Partido, com o Presidente do PS Açores, mas a decisão é dos socialistas açorianos e isto é muito importante para nós. E concordará se houver um chumbo? Obviamente que eu concordarei com aquela que for a decisão do PS Açores, isso não haverá nenhuma exigência. Não tentará de mover-lo se for essa decisão dele? Como é óbvio que não, eu respeito a autonomia regional... Mesmo que isso possa contaminar a campanha a nível nacional? A minha ideia de Portugal inteiro é mesmo um país onde se respeita as diferenças regionais, se respeita a descentralização, as regiões autónomas e as suas decisões. É assim que nós vivemos no nosso país e é assim que nós devemos continuar a viver no nosso país. Oi Rocha, o senhor, enfim, sabe-se, é público, que não gostava do anterior acordo nos Açores, o seu deputado nos Açores chumou o orçamento, precipitou esta crise, o partido ganhou votos, como já disse, mas perdeu influência. O que é que a Iniciativa Liberal ganhou com isto? Boa noite, Clara. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é um partido muito claro nos seus princípios e cumpre aquilo que cada momento lhe dita em função desse cumprimento. Portanto, aquilo que nós ganhamos é respeito pela nossa própria identidade e uma ideia muito clara. Nós, quando entramos num acordo, entramos num acordo para que seja cumprido. Se a outra parte não o cumpre, nós temos até a obrigação de tomar uma decisão, que foi a que foi tomada, e, portanto, de romper primeiro esse acordo e depois de tomar as decisões que tomamos em função do orçamento também, porque ele não reproduzia aquilo que eram os termos do acordo. Mas o partido perdeu relevância. Isso não é uma derrota também pessoal? Não, não há nenhuma derrota pessoal. Nós continuamos presentes na Assembleia Regional dos Açores, continuamos a crescer, temos mais influência, e aquilo que nos move agora é a eleição de 10 de março e é para isso que estamos cá. Para fechar, foi o senhor ou não que convenceu o seu deputado nos Açores a romper o acordo? Ah, não. A rasgar o acordo? Ah, não de todo. A autonomia regional funciona na iniciativa liberal e, portanto, essas decisões são tomadas em primeira linha pelo núcleo e pelo deputado regional dos Açores. Portanto, não considera que foi uma derrota? Não de todo. Não de todo. Enfim, em nome da coerência votará contra também, de novo? Vamos avaliar aquilo que vier, mas nós estamos presentes nos Açores, como nos outros parlamentos, para apoiar aquilo que vem a trazer, neste caso, vantagem para os açorianos. E, portanto, se isso for o caminho que vai ser seguido, nós cá estaremos para apoiar essa solução com o nosso sentido de responsabilidade. Ainda tem algum tempo? Quer dar alguma resposta a Pedro Nunes Santos pelas declarações iniciais, antes de falarmos dos Açores, sobre estas críticas insidiosas por parte da iniciativa liberal? Não tenho nada a acrescentar. O Pedro Nunes Santos fez a declaração que fez. Eu respeito essa declaração, não tenho realmente mais nada a acrescentar. Aliás, essa posição tinha já sido tomada publicamente. Não há aqui nenhum facto novo, portanto, eu não tenho rigorosamente nada a acrescentar. Sabemos que vos divide, e muito, o modelo económico, o modelo de crescimento, também a fiscalidade para Portugal. Rui Rocha acusa o Pedro Nunes Santos de falta de ambição, de se contentar com muito pouco. É assim, ou o Pedro Nunes Santos tem de facto um projeto transformador que dê uma vida melhor à globalidade dos portugueses, em termos de fazer o país crescer mais e melhor? É isso mesmo, Clara. Nós temos um projeto transformador e temos uma visão para a economia portuguesa. Qual é? Nós queremos uma economia mais fisticada, mais diversificada, mais complexa. Isso implica que nós tenhamos uma política diferente à aplicação do nosso sistema de incentivos. Em Portugal, sistematicamente, o sistema de incentivos pulveriza apoios, há sempre apoios para todas as empresas, mas depois elas não têm capacidade transformadora. Esses apoios, o setor privado investe, onde bem entender, é assim que funciona uma economia de mercado. Agora, o Estado tem recursos limitados e deve aplicar esses recursos nos setores, nas tecnologias, com maior potencial de arrastamento do resto da economia. Isso implica uma estratégia de especialização inteligente que seja mais seletiva. E há uma grande diferença face à iniciativa liberal, que tem como única resposta uma redução radical e aventureira dos impostos em Portugal, que na realidade não vão transformar a economia, apenas vão provocar um rombo nas contas públicas, que dificilmente será compensado. Eu não sei, aliás, se o doutor Rui Rocha tem noção ou sabe qual é o custo das medidas fiscais que apresentam no seu programa, e que é, de facto, assustador. Eu não sei se fizeram as contas. Rui Rocha, este choque fiscal de 15% seria compensado de que forma e como é que concilia esse objetivo com a Constituição Portuguesa, que impõe um imposto progressivo? Ora bem, neste momento, aquilo que é preciso dizer é que, de facto, aventureiro é quem insiste em situações e em medidas e em programas que são iguais àqueles que nos trouxeram à situação atual. Eu não sei se o Pedro Nuno Santos sabe qual é a taxa de desemprego atual dos jovens. Não sei se faz ideia. Provavelmente não faz ideia, mas eu vou-lhe dizer, a taxa de desemprego dos jovens em Portugal é hoje em dia de 23,5%. Portanto, nós temos uma situação insustentável. Nós temos um em cada três jovens portugueses já emigraram. Depois, os que ficaram, um em cada quatro está desempregado. Dos que estão a trabalhar, o salário médio bruto deve estar abaixo dos 1.100 euros para esta altura. Brutos. E, portanto, é disto que estamos a falar, de uma solução e de uma situação insustentável. Mais do mesmo, não vai resolver nenhum dos problemas. E de que forma é que um choque fiscal iria resolver estes problemas? Nós temos soluções para as pessoas e para as empresas. Para as pessoas. Menos imposto, mais salário. Um caso muito simples. Alguém que ganha hoje 1.800 euros brutos, com a proposta de 15% de IRS da Iniciativa Liberal, passaria a levar para casa, ao final de um ano, 2.000 euros líquidos. 2.000 euros líquidos mais no bolso de alguém que ganha 1.800 euros. E temos soluções para as empresas. E as soluções para as empresas são, desde logo, licenciamento mais rápido. Uma economia quer crescer, não pode estar 3 anos à espera de um licenciamento de atividade económica. Depois, taxas e taxinhas. Eliminar ou reduzir. Tributações autónomas é o exemplo. Vamos acabar com as tributações autónomas. E depois, o IRC. Hoje em dia, uma grande empresa, uma empresa multinacional, que queira investir em Portugal, olha e vê. Uma taxa estatutária de 31,5%. O que é que essa empresa faz? Olha, faz aquilo que a Google, por exemplo, fez. Vai para a Irlanda e não vem para Portugal. E, portanto, o que é que acontece? Nós precisamos de tecnologia, de produtividade, de desenvolvimento, de capital. Para quê? Para pagarmos melhores salários. Mas já fizeram as contas à aplicação dessas medidas? Eu já lá vou, claro. Mas deixe-me dizer, aquilo que Pedro Nuno Santos, ao que se sabe, já reconheceu, já reconheceu, é que, primeiro, as projeções económicas em que se baseia, tanto quanto sabemos, dizem que o crescimento vai estar abaixo de 2% ao ano até 2028. E diz também que no IRS não é prioridade mexer. Mensagem clara para os jovens, sobretudo, que estão lá em casa. Mais do mesmo. Portanto, como Pedro Nuno Santos, os jovens podem subir pelo seu trabalho, mas têm que ir para o estrangeiro, como têm ido. Têm que imigrar. Com a iniciativa liberal, ficam em Portugal porque têm condições para crescer pelo seu trabalho. Esta é a diferença fundamental. E perguntam-me, então, e o custo destas medidas? É muito simples. Olha, desde logo, o dinheiro que não está tanto no bolso do Estado e passa a estar mais no bolso das pessoas, não desaparece. E, portanto, há uma recuperação económica da receita por via da aceleração económica. Segundo ponto, as receitas fiscais têm crescido extraordinariamente. E, portanto, aquilo que seria mais difícil responder noutro momento, neste momento, é mais fácil. O IVA, por exemplo, a receita que temos hoje, em 2024, face à que tínhamos em 2015, é 7 mil milhões mais alta. Portanto, alguma coisa há de chegar para compor. Não há de ser sempre preciso fazer uma coisa. É aí que a conversa tem que mudar. Até hoje dizemos sempre, onde é que as pessoas têm que cortar mais na saúde, na educação, na alimentação dos seus filhos, para alimentar um Estado ineficiente? Pois nós queremos alterar essa conversa. E queremos dizer, onde é que o Estado, se for preciso, se for preciso ir buscar mais 2, 3, 4 mil milhões, onde é que o Estado está disponível para fazer um esforço para, por uma vez, aliviar as famílias portuguesas? Onde é que Pedro Nuno Santos está disponível para fazer esse esforço? Para fortalecer a classe média, para fortalecer as empresas, porquê que não é prioridade baixar o IRS e baixar o IRC? Claro, antes de mais... Ou porquê que este choque fiscal, na sua opinião, é uma falácia? Não, não é ser uma falácia. Eu já direi o número, porque, objetivamente, a iniciativa liberal, que aparece tantas vezes, quer se apresentar como responsável, sabe fazer contas, sabe de economia, claramente não sabe quanto é que custa o seu próprio programa eleitoral. Já fez as contas? Fizemos. São 9 mil milhões de euros por ano. São cerca de 9 mil milhões de euros por ano. É falso. Oh, doutor Rocha, se diz que é falso, apresentem-se então as suas contas, porque nós fizemos-las. E todos nós desejamos pagar menos impostos. E nós, na medida do que é possível, devemos baixar. Aliás, foi isso que o governo esteve a fazer durante os últimos 8 anos, no que a OIRS diz respeito. E nós devemos procurar fazer isso. Nós apresentamos a redução do IVA para a eletricidade, para um determinado consumo. Como defendemos, apresentamos também a redução das tributações autónomas para as empresas, sobre as viaturas. Nós não temos nenhum dogma fiscal. A verdade é que Portugal continua a ter uma pressão fiscal enorme, comparando com os salários. Ainda assim, é uma carga fiscal abaixo da média europeia. Mas a pressão é muito maior que essa carga. Mas deixa-me dizer que nós todos desejávamos e devemos procurar baixar, dentro da capacidade financeira e económica do país. A diferença entre mim e o doutor Rocha é que o doutor Rocha sabe que não vai governar. Eu estou preocupado com as contas que tenho que pagar no dia 11. 9 mil bilhões de euros é um rombo nas contas públicas que, infelizmente... As contas não são essas, mas não são? Peço desculpa. Que, infelizmente, a prazo pode resultar em austeridade e não resolve nenhum problema. A iniciativa liberal acredita na magia fiscal. Isto é, nós fazemos aqui uma redução substancial, drástica, dos impostos e a economia portuguesa vai começar a florescer. Só que não funciona assim. E os nossos jovens... Já não funcionou assim em outros países? Não, não funciona assim. Porque os nossos jovens, quando estão a emigrar, estão a emigrar para países com cargas fiscais superiores à portuguesa. Mas com salários mais altos também. Exatamente. O esforço fiscal é diferente. E, portanto, o problema é nós termos ainda uma economia insuficientemente sofisticada. Isso implica uma estratégia, uma visão para a economia. Deixe-me só dar este apontamento a propósito do IRC. As empresas que reinvestem os seus lucros, que investem os seus lucros na capitalização, que investem os seus lucros na inovação e na investigação, conseguem reduzir a taxa efetiva de IRC. Nós temos empresas a pagar 5, 6, 7% de IRC. Porquê? Porque investem os seus lucros. Aquilo que a Iniciativa Liberal quer fazer, aliás, como AD, é reduzir de forma cega e transversal para todas as empresas, independentemente do que elas façam com os lucros. Isso não é bom para a economia. Isso não é bom para desenvolver a nossa economia. E esta é uma grande diferença. A Iniciativa Liberal não tem uma estratégia para desenvolver a nossa indústria, para desenvolver a nossa economia. Nós temos. Faça a falta de responder. E das suas contas também, porque isso não é verdade. Sim, sim, mas, por exemplo, o Pedro Nuno Santos não está a considerar uma coisa que nós fazemos e propomos, que é precisamente esta ideia de que o Estado deve dirigir a economia. É uma ideia que nós não subscrevemos. E, portanto, hoje há um conjunto de benefícios e isenções que depois dizem... O Estado diz. Onde é que a empresa deve meter o dinheiro? Aqui. Então tem benefício. Ali já não. Portanto, não é o Estado que tem que fazer isto. E o PS tem dois problemas nesta altura. Um é que acha que o governo deve dirigir a economia. É a tal visão da estratégia do Pedro Nuno Santos. E o outro é que o Pedro Nuno Santos deve dirigir o governo. Portanto, são dois problemas que se somam numa única situação. Portanto, os números do Pedro Nuno Santos estão errados e não considera aquilo que são. O fim das isenções, dos benefícios e tudo isso que a iniciativa liberal propõe... Mas tem um número ou não tem um número para avançar? Como eu disse no início, se for necessário, com a reativação da economia, serão necessários 4 a 5 mil milhões. É um esforço. O Estado, neste momento, em 2024, Pedro Nuno Santos, tem uma despesa de 123 mil milhões. 4 ou 5 milhões são menos... Acabei de dizer, Pedro Nuno Santos. Acabei de dizer. Se o Estado tiver que reduzir 3 ou 4% daquilo que é a sua despesa atual, para por uma vez aliviar as famílias e não terem que escolher se cortam na educação dos filhos, na saúde ou na alimentação, chegou o momento de o fazer. E, portanto, o número é este e o esforço é este. Veremos, se o Pedro Nuno Santos considera que o Estado pode fazer ou não, uma redução da despesa de 3 a 4%. Se isso é razoável para aliviar as famílias. E cá está. Portanto, nós, os senhores apresentam uma reforma fiscal, um choque fiscal, que faz um rombo de 9 mil milhões de euros. Não. Só no IRS... É falso. Desculpa, só no IRS são 3 mil e 500 milhões. Só no IRS é entre 1 mil e 500 a 2 mil milhões. É uma brutalidade. Como é que a iniciativa liberal quer compensar? Cortando no Estado Social, cortando nos serviços públicos, cortando na escola pública, cortando na saúde pública. Porque é a única maneira. Porque os senhores não fazem magia ainda. E este é um ponto muito importante. No final de um programa destes, no final de um programa destes, aquilo que espera a Portugal é a austeridade. E esta é uma questão muito importante para alguém que se apresenta como bastante preocupado com a economia. Os senhores falam do crescimento económico. Já agora podia ter dito que Portugal, no último trimestre, foi o país que cresceu mais em toda a União Europeia. Foi o número 1. Em circunstâncias especiais, Pedro. Em circunstâncias especiais para todos. Para todos. Deixe-me só passar para o Rui Rocha para me responder à pergunta que lhe coloquei há pouco e que não me respondeu. Como é que concilia esse objetivo com a nossa Constituição, que impõe um imposto progressivo para combater as desigualdades, Rui Rocha? Por favor, responda a esta pergunta. Sim, sim, vou responder, mas a posição de Pedro Ano Santos sobre esta matéria do último trimestre é como aquelas equipas de futebol que estão a perder por 6-0, chega ao último minuto, marca um golo e faz aqui uma festa porque só perdeu 6-1. Mas eu digo, a taxa que a Iniciativa Liberal propõe é uma taxa e um sistema que é progressivo, porque se baseia em isenções até o valor do salário mínimo nacional. Portanto, a progressividade constitucional está assegurada. Mas, deixe-me dizer, para além do mais, Pedro Ano Santos apresenta aqui uma ideia de país que está fantástico e que tem tudo a funcionar. Eu, às vezes, no Parlamento há três televisões que estão umas ao lado das outras. E o Pedro Ano Santos está a falar numa televisão e está a falar destas maravilhas do país e tudo isso. E a seguir, na outra televisão está a saúde que não funciona, urgências fechadas. A seguir, está na outra televisão a escola pública que não tem professores. E, portanto, aquilo que nós queremos é mesmo, não pode ser mais do mesmo. Nós sabemos onde é que as soluções de Pedro Ano Santos e do PS trouxeram. Nós queremos um país diferente. Nós temos que dar condições às pessoas que querem subir pelo seu trabalho, de subirem na vida. E isso é hoje impossível em Portugal. É por isso que os nossos jovens continuam a emigrar. E eu queria falar, Clara, por exemplo, da questão da saúde. Não, não, não. Mas é que deixe-me lançar pelo menos os temas, porque tenho, obviamente, aqui previsto, mas uma última quase provocação a Pedro Ano Santos, porque não sei se concordava então ou se estava errado António José Segura, o antigo líder do Partido Socialista, quando em 2014, peço desculpa, fez um acordo com, na altura, Pedro Passos Coelho para baixar o IRC. Não fazia sentido na altura, tal como não faz sentido hoje? Claro, nós já passamos muitos anos e eu já, ainda aqui, disse que defendemos a redução das tributações autónomas que se aplicam a todas as empresas em Portugal. Não há nenhum dogma sobre essa matéria. Não há? Não há nenhum dogma. Agora, nós temos de ter responsabilidade. Temos de ter responsabilidade. Não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais. As propostas da iniciativa liberal ficam bem nos cartazes e, provavelmente, até nos gráficos. Só que elas depois não são execuíveis ou, sendo execuíveis, atingem os mesmos de sempre. E sobre isso, a minha única preocupação não são as ideias. Eu não tenho medo das ideias da iniciativa liberal. Infelizmente, acho que a AD é capaz de aceitar algumas. E isso sim é que é problemático. Porque nós não podemos desproteger o nosso povo. Então, deixe-me lançar um novo tema. Porque sabemos que temos aqui áreas... Claro, peço desculpa. É que eu não fui ao último minuto do futebol. Eu dei o último trimestre. Peço desculpa. Dou o ano todo, 2023. Portugal foi o segundo país da União Europeia que mais cresceu. E as previsões até 2028, Pedro Nunes Santos? Doutor Rui Rojas, o que eu lhe quero dizer é que essa catástrofe que os senhores querem apresentar não corresponde à realidade. Não está tudo bem. Está longe de estar tudo bem. E nós temos consciência de que há muitos problemas por resolver em Portugal. Agora, não é com as soluções irrealistas, aventureiras e radicais que a iniciativa liberal tem para apresentar ao país. Punham em causa a forma que nós organizamos a nossa vida coletiva em Portugal. O senhor é um defensor do serviço público, na saúde, na educação, com as dificuldades crescentes e públicas nestas áreas. Falta de médicos, falta de professores, fuga para o privado. Por que é que a resposta é mais Estado e não menos Estado, como defende a iniciativa liberal? A solução não pode ser desistirmos do Estado Social. Foi mesmo a nossa maior conquista. O Serviço Nacional de Saúde é o instrumento que nós criamos em conjunto para garantir que ninguém à entrada de um hospital lhe seja perguntado se tem ou não dinheiro para pagar o tratamento. Esta foi uma das maiores vitórias que nós conseguimos. O Serviço Nacional de Saúde tem problemas. Tem. A solução para eles não é desistir dele e desnatar o Serviço Nacional de Saúde ou desviar recursos do Serviço Nacional de Saúde para financiar o negócio privado de saúde, que é aquilo que quer a iniciativa liberal. Se nós temos problemas no Serviço Nacional de Saúde, nós temos que lhes dar resposta. Há problemas de organização, há problemas de gestão. Foi iniciada uma reforma que nós queremos consolidar. É preciso ter médicos, enfermeiros, técnicos que estejam motivados e de bem com o Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que não estão. Há trabalho para fazer aí. Não está tudo bem feito. E nós queremos resolver esses problemas. Agora, nós acreditamos naquela que é a maior construção coletiva deste povo, que é o Serviço Nacional de Saúde. Não é estranho de estar a ouvi-lo a falar assim após 10 anos de um governo socialista. É muito estranho. Mas é que nós, ao fim destes anos todos, claro, e nós temos que olhar para o tema... Vamos começar agora. Nós queremos olhar para o tema com seriedade. Ao fim destes anos todos, nós temos um Serviço Nacional de Saúde com problemas, mas que produz mais, mais cirurgias, mais consultas. O que nós temos, obviamente, é uma sociedade que está a envelhecer, consome mais cuidados de saúde. Isso provoca tensão e pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. E nós temos que o adaptar. Temos que o reformar. Não é desistir dele. Não é desistir dele. Nós vamos resolver os problemas do povo português. Rui Rocha, como é que reage a esta crítica de que a Iniciativa Liberal quer destruir o Estado Social? Claro, antes de mais, radical é ter idosos em centros de saúde, pela noite dentro, deitados em mantas, à chuva e ao frio, como eu vi, Pedro, no nosso... Como eu vi, à espera de uma senha, não é para ter uma consulta. É para marcar uma consulta. O que é radical é ter grávidas a baterem à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera. Não é um serviço de acesso à saúde. E a Iniciativa Liberal, o que quer, é um sistema que, olha, se aplica na Alemanha, se aplica em vários países da Europa. Portanto, o radicalismo é este. É trazer para Portugal as soluções que funcionam noutros países europeus e que resolvem coisas como estas. Hoje em dia, alguém que precisa de uma cirurgia de ortopedia pode esperar mais de 850 dias no Hospital Garcia de Horta. E o que nós dizemos é que essa pessoa deve poder escolher se quer ser tratada no SNS, num serviço privado, num hospital privado ou num hospital da misericórdia, do serviço social, sem pagar mais um cêntimo, tendo liberdade de escolha para fazer. Portanto, não perguntem à Iniciativa Liberal porque é que queremos mudar um sistema que não funciona. Perguntem a Pedro Nuno Santos porque é que insiste, metendo desde há poucos anos mais 6 mil milhões em cima do SNS, porque é que, no Orçamento da Saúde, porque é que insistem, insistem e insistem em continuar a defender um modelo que não funciona com as consequências que temos, que são estas que eu acabei de escrever. Isso é que devia ser explicado. O Dr. Rui Rocha não apresentou nenhuma solução porque já hoje existe o SIGIC, quando é atingido 75% do tempo espera de referência, é dada a possibilidade ao utente de poder ser operado num centro privado. E, portanto, não há também nenhum dogma connosco. Nós não queremos é substituir o SNS. Mas já é menos complementar do que aquilo que defende a Iniciativa Liberal. Hoje existe complementaridade. Mas não nos termos em que defende a Iniciativa Liberal. Não, porque a Iniciativa Liberal decidiu desistir do SNS. Pelo contrário. Uma de duas. Pelo contrário. Ou retira dinheiro ao SNS para financiar a saúde privada, ou então descobreu que há mais dinheiro, e, havendo, eu quero investir na qualidade do nosso SNS, para dar resposta que nós devemos utilizar os recursos de forma eficiente. Nós temos hospitais, nós temos centro de saúde, nós temos pessoal médico, nós temos enfermeiros, nós temos que investir no nosso SNS para resolver os problemas que nós temos. E consigo os hospitais do TPP é uma solução que não é para ser recuperada? Não há nenhum dogma também quanto a isso, no que ao Partido Socialista diz respeito, nenhum. Mas acabaram com elas. Mas acabaram com elas. Mas nós não temos nenhum dogma. Então porquê acabaram com elas? Nós não temos nenhum dogma sobre isso. Se se entender que há uma melhor solução, nós não teremos problemas com isso. Parece que era. O Tribunal de Contas diz que sim. Agora, o que é importante é nós darmos às administrações dos hospitais públicos as mesmas condições que nós demos aos privados que geriram os hospitais públicos. Se nós os fizermos, nós temos o público a ser bem jurídico. Se nós pudermos equilibrar os tempos, Rui Rocha, pode garantir a quem nos está a ouvir de que a política da Iniciativa Liberal nesta área da saúde, também na área da educação, não vai deixar de fora os mais frágeis e beneficiar aqueles que mais têm entre quem menos tem? Claro. Hoje em dia nós temos dois problemas. É que aqueles que têm alguns rendimentos pagam impostos e depois são obrigados a ter um seguro de saúde ou a pôr os filhos num colégio privado. E aqueles que têm menos rendimentos, os mais desfavorecidos, ficam confinados a um SNS que não funciona, que tem as listas de espera que conhecemos, 1 milhão e 700 mil portugueses não têm médico de família, listas de espera 2 anos para uma cirurgia, listas de espera para uma consulta de especialidade muito longas, muitas para lá daquilo que a lei diz que deve ser feito. E, portanto, a Iniciativa Liberal o que quer é que haja soluções. Olha, nós temos um objetivo muito claro, que é portugueses com mais de 65 anos terem acesso imediato a médico de família, grávidas que está na lei, nós queremos que seja cumprido, que tenham acesso a médico de família, e crianças até 9 anos. Porquê? Porque são aqueles que têm episódios mais recorrentes de necessidade e acabam por ir às urgências, deteriorando o serviço das urgências porque não têm médico de família. E como pretende concretizar esse objetivo? Se o SNS tiver capacidade, perfeito. Se não tiver, contratando com serviços privados, porque o que é importante é mesmo a saúde dos portugueses. E estes grupos etários e pessoas têm direito à saúde que lhes tem sido negada em Portugal. E isso é que nós não admitimos, e isso é que nós queremos mudar, Pedro Santos. Os senhores não têm dinheiro para pagar sequer o que querem fazer. Os senhores fazem o rombo de 9 mil milhões de euros em contas públicas e depois querem passar cheques. É cheque para o ensino, é cheque para a saúde. Os senhores acham... Os senhores é que passam cheques, mais 6 mil milhões na saúde, para nada, Pedro Santos. Tudo pior. Os senhores acham que podem fazer magia, só que a magia não existe. Quando nós temos que governar, nós governamos com a realidade. E aquilo que os senhores prometem, como eu dizia há pouco, pode ficar bem no cartaz, não resolve o problema a ninguém e cria um problema gravíssimo no país. Pedro Santos, deixa-me só dizer uma coisa. Em metade dos países europeus há governos com participação liberal. São soluções testadas, um pouco por toda a Europa. E os senhores querem que Portugal continue preso a soluções que não funcionam. Não tiveram 8 anos no governo consecutivo, estiveram 3 décadas, em 3 décadas, 21 anos e continuam a vir dizer que isso é solução para o país. Tem soluções para o país. Os senhores estão esgotados, Pedro Santos. Estão esgotados nas vossas soluções. É a mensagem clara lá para casa. O PS não tem soluções para o país. É por isso que os senhores estão a descer nas sondagens. Estão a perder qualquer hipótese de mudar o país. Nós estamos praticamente no final. Eu queria um último tema para falar convosco. Mas eu peço desculpa, claro. Que é a habitação e que é muito importante. E já percebemos que aqui tem claramente duas visões diferentes. Não vamos explorar mais porque poderão explorar eventualmente noutras situações. Mas eu volto a colocar-lhe uma pergunta que já lhe tenha sido feita antes. Porque sabemos que o senhor, enquanto ministro, teve a pasta da habitação. E que argumentos têm hoje para convencer os portugueses de que vai, de facto, ajudar a solucionar este problema que há, não só das rendas altas, como da falta de habitação, a questão do flop, que foi o programa das rendas acessíveis. Quando lá esteve, as coisas não melhoraram. Bom, como sabem, infelizmente, a habitação é um problema grave e transversal em toda a Europa, sejam em países com governos de direita, de esquerda, mais ou menos liberais. É um problema real e profundo. E nós, em 2015, quando o governo do Partido Socialista assumiu funções, sobre habitação não havia nada. Nós tivemos que construir todo um aparelho político e legislativo para dar resposta a um problema que nós já sabíamos que existia, mas também de quem ninguém falava. Nós lançamos o maior programa de investimento público em habitação de que há memória na história do nosso país. Ou, claro, infelizmente, nós não decidimos fazer uma casa hoje e temos a casa amanhã, mas temos, neste momento, dezenas de mais de 15 mil, entre 15 mil a 20 mil casas, entre projeto, obra e algumas já entregues. Mas não é só no alargamento do parque público. Nós temos 230 mil famílias a receber apoio ao arrendamento. Nós temos mais de 20, cerca de 26 mil, 27 mil jovens a receber o Porta 65. Nós temos respostas. Elas ainda não estão, na sua plenitude, a responder às necessidades. Elas são enormes. Acha que darão frutos mais lá na frente? O seu tempo terminou? Deixe-me perguntar a Rui Rocha, terminar ou acabar com o programa Mais Habitação, 250 mil casas até ao final da legislatura. Acha que isto é possível mesmo? Acho mesmo, porque nós já fizemos 120 mil num ano, claro. A questão é que temos de ter as políticas certas. Mas nem com o PRR conseguimos isso agora... E com a iniciativa liberal nós temos as políticas certas. Mas deixe-me dizer que Pedro Nuno Santos foi incompetente. Pedro Nuno Santos falhou na habitação. Prometeu a habitação condigna para todos os portugueses até 2024. Estamos longe desse urgente. Até 2026, já não terminou, se quer a legislatura não foi interrompida. Da mesma maneira que foi incompetente na ferrovia. Quando Pedro Nuno Santos saiu de funções governativas, havia mais um quilómetro de rede em exploração do que quando entrou. Pedro Nuno Santos foi incompetente. Temos a rede de ferrovia toda em obra. Todo em obra no país. E Pedro Nuno Santos foi incompetente e falhou na TAP. Porque Pedro Nuno Santos prometeu aos portugueses que devolveria 3.200 milhões de euros aos portugueses que foram injetados na TAP por decisão de Pedro Nuno Santos. E nem um cêntimo até hoje foi devolvido aos portugueses. Portanto, Pedro Nuno Santos foi incompetente e falhou. Habitação. Queremos licenciar mais rápido. 3 anos para licenciar uma construção não é aceitável. Queremos eliminar o IMT. Queremos diminuir o IVA da construção. Porque se o IVA é de bem essencial, então deve ser de 6% e não de 23%. Que paga quem compra um IAT. E queremos também que os devolutos do Estado estejam ao serviço dos portugueses. que sejam postos no mercado em um modelo de renda acessível. Portanto, soluções para trazer as tais 250 mil casas. Nós já construímos 120 mil no passado de um ano. Não temos mais tempo. Eventualmente temos para desenvolver noutros debates mais à frente. Agradeço a presença de Pedro Nuno Santos e de Rui Rocha. Muito obrigada. Muito boa noite. Amanhã, na antena da CIC Notícias, Rui Rocha regressa para um novo debate. Será à frente a André Ventura, do Chega, com moderação da jornalista Rosa Oliveira Pinto. Muito obrigado. 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 E aí